O patrulhamento policial na cidade de Virgolândia, aqui no Vale do Rio Doce, abordou um homem de 40 anos e descobriu um mandado de prisão contra ele desde o ano de 2013. O pior, o crime que ele cometeu foi estupro de vulnerável. Ao ser abordado pela patrulha unitária e confirmado o fato em consulta ao sistema informatizado, foi efetuada então a prisão do suspeito em virtude do mandado e ele foi encaminhado à delegacia de polícia civil da cidade de Coroací. E após finalizado o flagrante na delegacia de polícia civil, ele foi encaminhado ao presídio da cidade vizinha de Peçanha, no Vale do Rio Doce.